Folha BR, Fungano no Cagote da Notícia. Estamos aqui na divisão de esporte, aqui hoje, terça-feira, dia 27. E vamos saber aqui quem é o diretor de esporte. E aí, Nelson, da Escolinha. Opa. Boa tarde, tudo bem? Quem é o diretor de esporte hoje? No momento, acho que não tem ninguém nomeado ainda. Secretário, o Darcy, coordenador de esporte e o Ailton, né? Pelo menos o que eu tô sabendo. Diretor não... Não, não. E eu, o Nelson, da Escolinha de Futebol. Portanto, o Nelson não sabe quem é o diretor de esportes. Duda, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Quem é o diretor de esporte hoje de Jucatiba? Bom, que eu saiba, eu não tenho diretor de esporte. Vocês não têm? Não, eu não tenho conhecimento. Será que alguém tá recebendo? Bom, eu não tenho como te informar isso aí, que sinceramente eu não sei. Certo, não temos diretor de esporte, mas será que alguém recebe por isso? Olha, essa informação, só o departamento pessoal vai ser lá pra te informar. Tudo bem, então. Obrigado, Dudu. Folha BR, fungando no cangote te dá notícia. Estamos aqui com o secretário de esporte e turismo, Darcy. Darcy, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Darcy, a respeito do diretor de esporte, hoje, terça-feira, dia 27, até hoje não temos um diretor de esporte? Estamos sem diretor de esporte. Nós todos aí, Ayrton, eu, o Eduardo, outros da secretaria, como nessa função, né? Desde que você assumiu, não tem um diretor de esporte? Não. Ficou a Evelyn um tempo, né? A Evelyn veio um tempo, mas ela não permaneceu no cargo, nós estamos com o cargo vazio. E quem você acha que possa ser esse novo diretor de esporte? Olha, esse é um cargo de comissão, um cargo da prefeita, né? Ela que indica a pessoa, né? Ela avalia a capacidade de cada um e indica a pessoa e a gente acaba e a gente vai se adaptando ao trabalho. Você acha que o mandado da prefeita pode acabar sem ter um diretor de esporte? Eu não sei de se responder. A gente não sabe o que ela quer nesse momento, né? Porque, veja só, acabou de acontecer um concurso público. Isso dá um impacto na folha de pagamento, tá certo? Nós estamos, inclusive, com falta de funcionários, tanto para obras, como até mesmo de guardas, seguranças em vários departamentos, né? Inclusive, não é só a Secretaria de Esporte que está sem funcionar. As outras secretarias também estão. O Cretiba cresceu bastante. Nós estamos com muitos veículos, estamos com muito patrimônio para ser cuidados. E eles têm que ver a questão financeira, né? Não adianta também contratar e não ter condição de pagar. E até hoje, graças a Deus, a prefeita tem se empenhado bastante, não tem atrasado o pagamento, né? Então, eu acredito que ela está levando a coisa corretamente, né? Agora, para mim, tendo mais uma pessoa, não só do esporte, me faltam também pessoas do eventos também, né? Eu estou sem pessoas do eventos. Eu tenho duas, duas pessoas, eu preciso de mais duas pessoas para trabalho, né? Mas isso é uma questão que a gente tem que aguardar, né? O administrativo, a prefeita definida. Você acha que alguém pode estar recebendo o dinheiro desse diretor do esporte? Não, muito difícil. Você acha que não? Eu desconheço, não. De maneira nenhuma. O cargo está vago na pasta. Isso aí que está um fosco, então, obrigado. Obrigado.